Virabirô 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 Por aí Curtindo a minha mocidade E a paradinha de outros carnavalho Sei que ninguém pode Esquecer jamais Sou independente Sou raiz também Sou Padre Miguel Sou Milá Vintém Sou independente Sou Raiz Pepe Sou Padre Miguel Sou milagre inteiro na poteose Na poteose ao samba Todo mundo aplaudiu Foi como aplaudiu Com as bênçãos do divino aconteceu O descobrimento do Brasil E quem não se lembra? Quem não se lembra? Olhe do cantão do Irapuru Olhe do Irapuru Quando o gol cheiava Parecia que falava Como era grande o meu chibu Meu ciríquido fez brilhar no céu A estrela que ia de patrinha Olha a vira virou Ah, vira virou, vira virou A mocidade chegou, chegou O virão, a girada dessa venda Um elo, uma canção acabou Olha a vira virou Ah, vira virou, vira virou A mocidade chegou, chegou O virão, a girada dessa venda Um elo, uma canção de amor Esse final eu consegui fazer É coringa do tamborim É, eu escondi a mão aqui Pra o pessoal não sacar com a minha habilidade É, não pode pegar esse pirão aí não Tá maluco O cavamento, o botapão, o que ela avançou Vai pra praia É, eu escondi a mão aqui É, eu escondi a mão aqui